Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do NSFootball. Vocês pediram, a gente mudou o nome do canal NSFootball aqui pra vocês. Pessoal, a gente vai falar sobre o Manchester City e sobre uma diferença muito grande entre ser mandante e visitante para essa equipe. E aí a gente vai trocar uma ideia sobre os seguintes dados. A gente já viu esse layout, essa configuração aqui na tela pra vocês. E a mesma que vai pro vídeo de shorts. Então, assim, esses dados, a gente está gravando isso no dia 23 do 2, esses dados são os mesmos que a gente utiliza para os shorts. Quando a gente observa os dados, essas primeiras colunas aqui, onde eu estou, onde está o 100 aqui, por exemplo, onde está o 55,7, são as colunas de mandante ou lado visitante. Então, o que acontece quando o Manchester City joga como mandante na Premier League? E aí eu vou começar de trás pra frente pra facilitar. ele consegue defender melhor, ou seja, o percentual de defesa em relação ao chute do adversário que vai a gol é maior de defesa, ou seja, você consegue defender melhor. Você consegue bloquear um pouco menos essas ações, mas aí também sem muita diferença entre uma coisa e outra. você não recupera tão rápido e você tem menos ações de recuperação, ou seja, aqui você vai recuperar um pouco mais rápido e vai ter um número maior de ações de recuperação. você mantém a posse basicamente no mesmo tanto, ou seja, você recuperou, você consegue trocar mais ou menos o mesmo número de passes, tá? Aí você tem um ponto muito positivo. Você consegue em casa converter muito mais as ações de passe pra chute. Fora de casa você tem essa dificuldade. O que que isso vai resultar? Que o número total de chutes como mandante seja maior. E aí a gente vai pra um outro ponto. Que é, eu posso ter um número total de chutes maior, mas eu posso converter menos ou igual, né? E aí a gente chega a este ponto. O número total de chutes passa a ser menor justamente por conta disso. E eu também tenho um total de chutes certos menor, tá? E vai acarretar também em ter uma conversão de chute pra gol menor jogando como visitante e maior como mandante. Então percebam, e aí os gráficos vão ajudar a gente aqui, esse primeiro gráfico aqui da parte de cima é como a equipe do City joga, tá? E aí você tem aqui, é quase perfeito nessas partes, muito bom na posse de bola, e aqui você vai ter um pouco mais de queda na fase de defesa, porque você tem menos ações pra fazer na fase de defesa, isso é normal. Quando você vai pra jogar fora, que é esse em laranja, perceba como há uma queda mesmo, de fato, no comportamento. Com o adversário acontece o contrário, né? Quando você tem o adversário do Manchester City, o adversário do Manchester City, ele tem menos ações de passe, ele vai ter mais ações de defesa, mas atuando como visitante, ele consegue converter ainda menos gols, e como mandante o City oferta mais gols do que boa parte das outras equipes. Ou seja, a gente tá falando de uma equipe ainda em desequilíbrio de defesa e ataque, seja como visitante ou como mandante, mas que no momento que está como visitante, pesa muito mais do que quando está como mandante, tá? E por isso essa diferença. Ah, Iago, isso é normal, né? Então a gente tá falando de uma coisa que é normal, é natural eu ter essa diferença entre casa e fora, de fato é. Mas se a gente for pegar, por exemplo, o Arsenal, né? O Arsenal vai ter uma nota 76 jogando em casa, e o Arsenal vai ter uma nota 68. Então, onde está o grande ponto do Arsenal? O Arsenal tem um equilíbrio um pouco maior entre esses cenários, né? Você tem uma diferença entre jogar casa e jogar fora? Tem. Mas esse cenário não te diferencia tanto, você ainda tem comportamentos mais altos, você ainda tem questões que são importantes, como a conversão de chute pra gol, que mantém um certo nível, mantém um despenca de qualidade. E esse é um grande ponto. O Manchester City tem muitos bons momentos, principalmente quando ele tem as ações do jogo, mas quando joga fora de casa é muito difícil. A gente viu isso um pouco na Champions League agora contra o RB Larkic. Justamente esse cenário onde você fica muitas vezes com a aposta da bola, mas você não sabe o que fazer com ela. E aí você tem problemas nesse sentido. Se a gente for pegar outras equipes, né? Pra gente ter esse comparativo, vamos pegar, por exemplo, o United, né? Terceiro colocado, é sempre bom a gente ver. 69, e United jogando fora cai pra 43. Outra equipe que apresenta já uma diferença muito grande entre jogar em casa e jogar fora. Esses são os pontos que são importantes a gente ressaltar. A equipe que vai ser campeã não é a equipe que não apresente diferenças ao jogar. Pelo contrário, a equipe tem que apresentar diferenças. As demandas do jogo são diferentes, mas ela precisa saber ajustar. Hoje falta pro City saber ajustar as demandas. Isso passa desde a montagem do elenco. Isso passa na organização do clube. Isso passa na postura que se tenha da torcida, dos dirigentes, do técnico e dos jogadores. Isso passa por uma série de coisas. Então é importante te observar que esse City tem comportamentos diferentes e esse City ainda tem um desnível muito grande, o que vai fazer uma oscilação natural de resultado. Você vence quase todas em casa e acaba tropeçando fora de casa, que aí dá essas diferenças que deram pra equipe do Arsenal, que é uma equipe mais regular. E pra gente finalizar o vídeo, eu vou voltar aqui pra equipe do Manchester City. E a gente vai trocar uma última ideia sobre isso. Eu acho que é importante a gente trocar essa ideia de como essas coisas modificam. Deixa eu voltar aqui a câmera. E vou dar um zoom pra vocês aqui. Acho que agora tá bom. É o seguinte. Esses quatro primeiros cenários são como mandante, os quatro últimos como visitante. E aqui compensa a gente trocar essa ideia sobre esse ponto. Quando o City joga como mandante contra equipes do primeiro grupo da tabela, do primeiro arquivo colocado, você tem uma pontuação de 88. Vou começar por aqui. Quando você joga contra equipes do segundo grupo da tabela ainda em casa, você tem uma pontuação de 69. Quando você joga com equipes do terceiro grupo, aí você vai pegando de 5 em 5, tá gente? Tem pontuação 100, máximo. E depois, quando joga contra os quatro últimos, 87. Os cinco últimos, perdão. Quando ele joga contra os cinco primeiros como visitante, aquela pontuação que era 88 cai pra 59. A pontuação de 69 contra o grupo do meio ali, de sexto a décimo, que aí inclui Chelsea e Liverpool hoje, cai de 69 pra 48. Essa pontuação cai de 100 contra aquele terceiro grupo, décimo primeiro a décimo quinto, pra 72. E a pontuação cai menos, obviamente, porque são as piores equipes da tabela, de décimo sexto a vigésimo, cai de 87 pra 80. Então, é uma equipe que oscila muito ainda. E aí, talvez seja o grande ponto de falha do Manchester City, essa falta de consistência. Talvez pra competições de Copa, pode ser que as coisas modifiquem, porque as demandas vão modificando, e talvez essa equipe se ajuste melhor pra uma Champions, ou pras competições de Copa da Inglaterra. Mas, pra essa competição de liga que exige uma certa constância, a equipe ainda encontra dificuldade. Pode ser que ela corrija isso ao longo do caminho, ou que o próprio Arsenal passe a tropeçar mais vezes. Mas, hoje, ainda tá difícil de ver o City progredindo, como progrediu nas outras temporadas, pra se tornar campeão da Premier League. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de análise. Se gostou, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações. E, é claro, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Obrigado pelo carinho e audiência com o projeto, e valeu! Até a próxima!